Agora sim de volta com o programa O Bom Gourmet, Marina Torresan pronta para degustar nosso goulot van de camarão com creme de cúrcuma. Tá legal? A massa folhada ficou pronta. Quer ver que linda? Ah, o cheiro aqui tá incrível. Então eu tô... Nossa, olha só. Olha só. Espetacular. As camadas de massa são expandidas pela evaporação da água que tem na massa e ela cresce e fica essa coisa linda, linda, linda. Nosso creme de cúrcuma tá aqui. Degustempira.com.br pra acompanhar a receita. Vem cá, que essa imagem é fabulosa. Ó, vou misturar com o camarão. Fabuloso, fabuloso, lindo. Uma imagem muito bonita. Fala um sonho. Qual que é o sonho de uma... É... Uma consultora de moda, uma consultora de marketing? Personal stylist. Ah, eu acho que o sonho de repente é trabalhar na França e ir nas semanas de moda francesa e conviver com esses estilistas. E essas pessoas que já estão no mercado de moda há muito tempo. Afinal, a moda aqui no Brasil é muito nova. Ainda... Ainda é só um comecinho. A gente tá caminhando. E tem que experimentar a experiência do velho mundo. Exatamente. Exatamente. Salsinha só no final pra não escurecer. E viagem. Viagem. Fala uma viagem de sonho pra você. Olha, eu já realizei algumas delas. Que é justamente ir pra esses lugares que tem uma cultura de moda muito forte, uma tradição. Então, Londres foi um lugar maravilhoso que eu fui, que eu recomendo pra quem gosta de moda, de arte, de cultura, de comportamento. Lá é um lugar, assim, fantástico pra descobrir essas tendências novas. E Paris, que é aquela coisa linda, romântica. E tem todas as marcas, os estilistas. E é mais, assim, aquela coisa do glamour, do romantismo. Então, é... Nessa conversa, a moda e a gastronomia andam juntas. É, eu ia te perguntar isso. Qual é a comida da moda? Esse volovan que a gente preparou hoje, que significa voo ao vento, em francês, esse nome por causa da leveza, né? Dessa massa folhada, também é de origem francesa. É, é um clássico francês. E não é que no Brasil não tenha grandes escolas, nem grandes pratos, nem grandes ingredientes. Pelo contrário, o Brasil é riquíssimo. Chefes internacionais, quando cheiram o caju, se deleitam aí com a riqueza do perfume e tudo mais. Mas é que as técnicas do velho mundo têm que ser respeitadas, porque eles estão há mais tempo mesmo estudando isso. E a moda, né? Sim, com certeza. É, eu acho que tem muito a ver. E até interessante que, por exemplo, há um tempo atrás, estava na moda a comida japonesa. E agora, Paulo, o que você fala pra mim? Que está na moda, tem alguma coisa em voga? Como é que é? Na moda? Eu acho que sim. A comida tailandesa, está bem na moda, a comida chinesa, está numa moda legal. Agora, a moda é assim, o que é gostoso fica e a comida vai embora, né? É verdade. E é a mesma coisa, moda e estilo. Estilo sempre vai permanecer. E a moda vai passar. É passageira. Agora, me fala uma coisa. Você acha que isso daqui vai passar? Você e de casa. O que você acha? Dá uma olhada na cara disso daqui, entendeu? Eu vou montar o prato dela. Eu vou montar o prato dela. Mereceu nosso destaque gourmet, o almoço executivo do Cancian. Nessa opção de almoço executivo, eles trazem pratos muito bem elaborados. Filé mignon, piemontês, steak poave. Mais buffet de salada à vontade. Quatro quadras do centro. Você que tem costume de almoçar todo dia no centro, estica um pouquinho. Vem cá, que esse ambiente é muito gostoso. E o que eles estão oferecendo no almoço executivo, eu garanto para vocês. Vai te surpreender. E essa foi a dica do destaque gourmet para vocês. Isso, gente. Está pronto o nosso prato delicioso. Eu vou colocar aqui esse. É da Marina, mas você pode fazer o seu. Ó, que delícia. Aonde você fez faculdade de moda, Marina? Vou tentar fazer em casa, hein? Vai cantar? Vou tentar fazer em casa. Bom, eu fiz faculdade de moda em São Paulo, na Imbimorumbi. E fiz, que era mais voltado para marketing e negócios de moda mesmo, administração. E fiz na área voltada para criação, em Americana, na Unissal. Fora isso, eu fiz cursos de especialização e um deles foi o de consultoria de imagem, pela Dresscode International, que foi o que me deu base para poder ser uma consultora de imagem. Tá legal. E a minha imagem, tá legal? Tem alguma crise? Para a chefe, tá ótimo. Tá ótimo. Até o copo tá fazendo parte, tá ótimo. Tá bom. Vamos fazer um bate-panela. A imagem também tá ótima do prato, viu? Tá de parabéns, tá? Vamos fazer um bate-panela, um jogo rápido aqui de perguntas e respostas. Topa? Topo. Um bom restaurante para a Marina Torres. Eu gosto do Mani. Aonde? Em São Paulo, é da chefe Helena Riso. É de comida contemporânea, mas é muito gostoso. Eu indico todos os pratos, são muito bons, inclusive sobremesa. Churrascaria. Churrascaria? Fogo de chão. Fogo de chão é muito gostoso também. Pinsaria. Ah, eu não troco nada pela Florença. Eu gosto da massa. Padaria, aquele pãozinho. Padaria do vovô. Ótima, muito boa. E eu já te perguntei de um sonho, mas fala um sonho, assim, profissional. Aonde você quer chegar como consultora de imagem? Olha, eu gostaria de aprimorar mais os meus conhecimentos. Eu acho que nunca a gente vai saber tudo. Então, eu gostaria de aprimorar mais ainda os meus conhecimentos e poder oferecer tudo que eu sei e contribuir mesmo com a sociedade. Eu acho que, às vezes, a moda é muito ligada a essa questão de estética só. A autoestima. Exatamente. Então, eu acho que eu gostaria de aprimorar e passar para quanto mais pessoas, melhor. Um lugar que você não conheceu, um sonho de viagem, um lugar que você ainda não conhece. Ah, eu acho que é a Grécia. A Grécia deve ser linda. Eu gosto dessa mistura de azul e branco, os mares e ser tudo branco, as construções antigas. Eu acho que deve ser um lugar muito bonito e eu não conheço ainda. Um negócio, um negócio profissional, uma coisa que você indica, um bom negócio hoje para você, qual que é? Sabe o que é uma boa pergunta essa, Paula? Eu ainda não sei, mas eu estou em busca. Está em busca? Estou em busca. Uma pessoa que você admira? Olha, pode ser um pouco clichê, mas meu pai, meu pai e minha mãe, todos eles que, os dois que me deram... Manda um abraço para eles aí. Bora para a pergunta. É, meu pai já, infelizmente, eu não posso. Por isso que eu acho que eu admiro. Uma pessoa que não está mais aqui, a gente aprende a admirar mais. Mas manda um beijo para minha mãe. Acho que tudo que eu sou hoje é por causa dos dois. Então, eu aprendi a conquistar as coisas com simplicidade, com transparência, com sinceridade e humildade. Eu acho que isso é a essência de tudo. Muito bonito. Vamos fazer um brinde? Vamos lá. Para encerrar, fala uma pessoa. Indica alguém que você gostaria que estivesse aqui no seu lugar. Ah, tem que ser alguém ligado à moda, né? Tem que ser alguém do meu meio, pode ser? Pode. Então, eu vou indicar o Jacob. Jacob? Isso. Tá ótimo. Tá feita a indicação, tá dada a dica. Tchim, tchim. Saúde. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim. Fala, como é que tá o prato? Tá uma delícia. Tá bom? Muito gostoso, muito gostoso. Eu experimentei aqui, já peguei uma colherzinha, já provei e vocês não viram, mas fantástico esse prato. É, eu até tava falando, eu nunca tinha comido camarão junto com chimé, já adorei. Bom, né? Muito bom. Combinação legal. Muito gostoso. Bom, se você gostou, eu sei que você já conhece. Esse cenário onde nós estamos gravando o programa é uma escola de gassionomia, pra você que não conhece, acontece em cursos de um dia só, temáticos, né? Cada dia é um tipo de curso aqui na Nutriz. Então, atenção para os cursos que eu vou anunciar aqui. Dia 6 de junho, receitas clássicas de risoto. Marcos Alexandre Danelon, o chefe. E cozinha básica, dia 8, com o Ulisses Dias, que é um super chefe. Se você quiser começar em Peabá, da cozinha, tá feito o convite. Dia 8 de junho, cozinha básica e receitas clássicas de risoto, dia 6 de junho, acontecendo aqui na Nutriz. Tá na tela do telefone, o site pra se informar. E é isso, né? E a nossa sugestão para sobremesa, se a Marina quiser uma sobremesa, quiser procurar uma grande sobremesa, é a Savana Doces, tá bom? O pessoal me pediu semana passada, mandou vários e-mails, querem saber, a Savana Doces faz esses doces finos para casamento, bolos especiais, aquele chocolate com malto, teor de cacau, sabe, Marina? E coloca na tela aí, tem o contato da Savana Doces, eu sempre trago aqui, o pessoal ficou com água na boca, queria saber, põe aí, pessoal, tá bom? Savana Doces é a nossa indicação para sobremesa, depois de um grande prato, tá bom? Perfeito. Obrigada. Obrigada a você, Paula, eu adorei, tá de parabéns, tá ótimo, eu vou terminar de comer meu prato. Que você realize todos os seus sonhos aí. Obrigada, obrigada. Da moda. Muito obrigada. Tá bom? E vocês, obrigado por nos assistir, tá? Obrigado pela audiência e até o próximo programa O Homebormê, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.